O que é o deputado estadual? Se eu for o candidato do presidente do PDT, que é o deputado federal André Figueiredo, porque ele detém a unidade, a uniformidade e a liderança do partido. Portanto, eu não serei candidato se não houver um pedido expresso do André e ele próprio dizendo que eu sou o candidato dele e do partido. Porque ele lançar meu candidato sem ter este apoio, eu não me lançarei. Mas o interesse? O interesse, por ter sido deputado estadual, mas bem votado, por ter sido vereador de Fortaleza, por estar na vida pública desde 88 e ter a credencial que o povo tem me dado, eu me credencio a ser candidato no ano que vem.